A fase aquática desse jogo aqui, Lagoon City Zone Ato 1. Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente eu estou gravando a tarde, porque os outros 4 vídeos lá foram gravados de madrugada praticamente. É, na verdade, da noite pra madrugada, né? Porque sabe como é que é. É, por isso que o primeiro vídeo, por exemplo, tinha umas coisas que quando eu estava falando, eu estava continuando a errar. Mas então, eu estou jogando com a Amy dessa vez, que como eu disse no primeiro vídeo, eu estava pra trocar os bonecos lá, só que na minha cabeça, não, cara. Eu estou jogando com o Sonic e com o tempo que eu estou passando aqui eu estou esquecendo de fazer isso. Mas enfim, né? Aqui é só ficar apertando, aí vai soltando os rings bonitinho. Isso eu achei legal da Amy, que... Cara, você pode manter pressionado o botão de ataque, que ela faz o martelinho. Agora eu vou evitar um pouquinho esses bonus stages das medalhas, por um motivo, cara. Se não vai passar tempo, aí pra poder... Pra um arquivo de vídeo vai ser meio complicado, né? E outra, eu estou gravando entre 1 a 2... Não! Nem 1 a 2, é... É 2... 2 vídeos por arquivo bruto. Então, eu estou fazendo praticamente várias gravações simultaneamente. Então, foi uma coisa bem que... Como eu fazia antigamente, tá ligado? Então, cara, eu adiantava... Eu fazia o seguinte, cara. Eu adiantava muita, mas muito... Muita coisa, muito vídeo pro... Pro canal, cara. Então, era uma coisa legal. Era uma coisa legal. Até mesmo quando eu tinha um notebook low-end, né? Era assim também. Ah, tá vendo? Ah, você... Ele tem a hitbox. A Amy ignora os hitbox. Você vê que esses bichos aqui de choquinho... Ela evita o choque... O dano do choque. Com esse... Com essa marretinha aqui. Olha lá. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ah, não. Acho que não. E como eu disse... Os vídeos passados aí. Provavelmente eu... Vou fazer o final sem pegar todas as esmeraldas. Pelo menos no... No começo, né? Mas, enfim, né? Agora é o subchefe. É isso mesmo. O legal da Amy é esse. O legal da Amy é esse. O pulo duplo e as marretinhas. Aí tu manda impressionado aqui, ó. Ela vai dando marretada. Mas aqui... Aí é um curto período de tempo. Pronto. Vamos lá, meu querido. Já libertamos a morsa. E eu acho que é aqui que tem uma... Uma extra. Eu esqueci de falar. Essa personagem se chama Tripp. Então... Eu ficava junto com... Com o Fang e tal. E aqui ela... Digamos que ela foi forçada a se aliar com o Fang. Era um mercenário também, né? Cara, é muita coisa que eu não tinha comentado nos vídeos passados. Justamente por conta do horário que eu tava gravando. Quando eu gravei esse... As quatro partes anteriores... Foi quatro vídeos. Enfim, né? Tava... Eu tava de noite pra madrugada. Então meu cérebro não tava raciocinando tanto. Então, pô. Era complicado mesmo. Vamos lá. O ato 2 da... De Lagoon City. Não, pera aí. Ah, não. Não é o Lagoon City zona 2. O ato 2. É a zona M. Porque como eu tô com a M. Então ele já foi automático. Tanto que aqui, ó. As frutinhas aqui. Elas só servem pra você... Usar marreta. Nada mais além disso. Aqui, ó. Ó, a marretinha, ó. É só quando eu aperto o botão de pulo, ó. Ó, vou ficar perto aqui, ó. Tá vendo? Toda vez... Toda vez que eu aperto o pulo, ela vai acionando a marretinha. É bem por pouco tempo. É na subida do pulo. Quando desce... Quando desce, ó. Ela para de usar martelo. A menos que eu use. E é mais na subida mesmo. Ai, ai, ai. Eu tenho que ver como é que tá a M lá no Sonic Origins Plus. Eu não tinha jogado com ela ainda. Tem uma galera falando que... O Sonic Origins Plus... A Amy lá tá... Digamos que... Nerfada comparado a uns fangames de Sonic... Que ele tava vendo lá e tá... Opa. Calmou, calmou, calmou. Me disse fazer aquático. Ah, não. Tá certo. Infelizmente. Ah, não. Tem que subir ali mesmo, ó. Olha pra isso. Ó. Tá vendo que isso ajudou, cara. O que vocês acharam da Amy tá no... A Amy clássica, né? Tá nesse jogo aqui. Também lá no Sonic Origins com personagem jogável. Mesmo sendo na versão Plus, né? Ah, é aqui. Foi pra cá, ó. Flau. Tá vendo, ó? Já evitei o dano. Essa brincadeira. Opa. Mindy. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Opa. E aí E aí E aí E aí o meu querido E aí Obrigado, obrigado, nossa, deu uma travada aqui, calmou Não vou conseguir, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ah, droga, foi quase, foi quase É como eu disse, eu não, provavelmente eu não vou conseguir toda a D7 Vai ser bem complicadinha Aí, mais uma medalha Pera aí, controle Deu uma zoada, mas voltou De boa Cara, controle eu tô usando agora o de pad Pra jogar jogo de plataforma desse nível Ele tá bem gostosinho Ele tá bem gostosinho de jogar Eu fico me perguntando na versão do Switch Será que eles aceitam um Joy-Con Aí na hora de usar o Joy-Con É, cada um fica com Pra usar o LR pra poder escolher o poderzinho Eu me pergunto isso Eu me pergunto isso A minha ideia também era Era pegar aquele carrinho lá e empurrar Mas o pulo duplo da Amy já ajuda Ah, não dá, né? Aqui não dá Ah, a Tripp aqui É por isso que tem um Um abatissol da Amy Eu acho fofinho isso daqui, sabe? Só que aqui tem um detalhe Você não consegue pular Assim, o pulo é só assim Ah, você não consegue girar Pra atacar É só assim Ai, como é que eu Eu vou fazer Pra evitar de ser acertado aqui Alguém me explica Ah, tá aí Tá aí, ó Três Três medalhas e dois É a da manga É aí que percebe A Tripp percebe, né? Ela tava do lado errado Na verdade, como eu disse Se o Fang forçou ela A ficar do lado dele lá e tal Só que Viu que a Tripp tava Fez uma amizade com a Amy, né? Foi o que aconteceu Agora a programação normal O ato dois aí Do Lagun City Cara, eu comentei um negócio no Twitter Que foi um detalhe bem... Minucioso do... Do Sonic Superstars Quanto à música Tinha umas músicas que eu curti Mas tem umas outras que... Nem fede nem cheiro É o famoso Mê Sabe? E... Tipo... Essa música Eu não vou mentir não, cara Eu gostei bastante Ela tem uma pegadinha bem... Lofi E tem uma pegadinha De alguns jogos do Sega Saturn Também, né? Ah, não posso tomar dano aqui Senão... Senão o poderzinho já era Ah, não Posso voltar? Eu posso voltar Usar o poder depois? Do... Do Checkpoint? É isso? Posso! Só não posso tomar A porcaria do dano E... Droga! Calma aí Calmou 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 Aê Aê Vamos pegar o ringue Vai Ah, não deu É, vamos pegar o ringue Vai, vai Não deu Ah, um escudinho De boa Ah, eu tô rushando bastante a fase Eu tô rushando bem a fase Zé da manga Ah, não dá pra pegar o resto daqui, né? Ótimo De boa Tá na água Ela só dá duas marteladas Nossa Eita aí Já o chefão já, né? É isso mesmo Outro motivo de eu jogar com a Amy nessa fase é isso daqui, cara O pulo duplo nessa fase Nesse chefe principalmente É uma maravilha Tá, agora é descida não Ah, legal, né? Ah, legal, né? Agora entendi Aqui é bom você... Aqui é bom você usar o poder da água Da hora Acerta Acerta Isso! Tem o poder do avatar e o poder da água Aqui é uma maravilha Bom, mas é isso aí, gente O vídeo de hoje foi esse daí Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like, seu comentário aí Vai me ajudar bastante Me sigam nas redes sociais Links todos na descrição, tá certo? E é isso aí Muito obrigado por tudo Até o nosso próximo vídeo de Sonic Superstars Fui Fui Queza Basta Fui Queza E Música A CIDADE NO BRASIL